Pessoal, olha o seguinte, o pagamento indevido da segunda fase do auxílio emergencial, que foi o assunto que a gente trouxe aqui ontem, conforme o relatório da Controladoria Geral da União, a CGU, que identificou o potencial pagamento indevido de 808 milhões de reais entre setembro e dezembro de 2020, deixou de fora 2.264.421 pessoas que tiveram seus auxílios cortados e não revisados. É isso mesmo. O alerta foi feito pela Rede Brasileira de Renda Básica, que questionou o Ministério da Cidadania. Em ofício enviado à pasta, que o Extra teve acesso à matéria, a Rede Brasileira pontua que pelo menos 4,4 milhões de parcelas do benefício ficaram pendentes, o que representa um custo de R$ 1.325.569.50, para ser mais específico. Vale lembrar que o programa acabou em outubro do ano passado. Abre aspas, o relatório da CGU aponta em números os beneficiários que foram suspensos por indícios de irregularidade. No acompanhamento que fizemos na implementação do auxílio emergencial, verificamos que ao detectar alguma inconsistência nos dados ou nos cruzamentos de bases, o governo federal indicava a suspensão imediata, até que pudesse ser revisada a situação do beneficiário. Havia, portanto, um desligamento preventivo que, como observamos no relatório, não foi retomado. Eu quero que você deixe nos comentários. Você teve essa situação? Teve o benefício interrompido e o governo não mais reativou o seu benefício? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. E se você tem certeza que você cumpriu os requisitos ainda, que foi um erro do governo. Por quê? 2 milhões e 200 mil pessoas estão nessa situação. Abre aspas. Foram mais de 2 milhões de pessoas que não receberam por erro grave do governo, diz Paola Carvalho, diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica. A ONG solicita que sejam garantidas as parcelas que ficaram pendentes, haja visto, o direito dos cidadãos e cidadãs em receber o benefício emergencial, o auxílio emergencial, a oportunidade de recorrer administrativamente ou judicialmente, não foi possível a todos, até mesmo pela dificuldade de acesso aos meios digitais e também à própria justiça. A rede brasileira reivindica o pagamento imediato das parcelas e a abertura da possibilidade das pessoas que foram detectadas como irregulares e tiveram seu benefício suspenso, terem um espaço para apresentação de documentos e de ampla defesa, o que o governo não ofertou e é um direito constitucional. Essa não é a primeira vez que a Rede Brasileira de Renda Básica questiona a pasta da cidadania. Em junho de 2021, 1.003 beneficiários do auxílio emergencial que tiveram seus cadastros barrados em 2020 e passaram por uma reavaliação, conseguiram receber os atrasados referentes às parcelas antigas devidas após este questionamento da rede. Cruzamento de informações. A CGU cruzou informações dos pagamentos e perfil dos beneficiários e identificou 1.819.284 pessoas que não cumpriam os requisitos de elegibilidade do programa, o que corresponde a 3,2% do total. Faltam recuperar ainda R$ 764 milhões. Então veja só pessoal, o governo está atrás de recuperar o dinheiro, mas quem deixou de receber e teria direito que o governo suspendeu o benefício e não revisou, ninguém se manifestou ainda e a rede está cobrando. De acordo com o relatório, foram identificados casos de beneficiários com indicativo de óbito, 15.571 beneficiários, renda familiar em desacordo com as regras do programa, 239 mil casos, pessoas com vínculo empregatício formal ativo, 821 mil casos, recebimento simultâneo de outros benefícios previdenciários ou assistencial, 160 mil casos. Então vá anotando aí, veja aí se foi o seu caso, se o seu benefício foi suspenso por esses motivos. Pessoas que receberam também o Bolsa Família extrapolaram os limites, os limites de valores estabelecidos, 442 mil casos, famílias que receberam mais de uma cota do auxílio emergencial, 17 mil casos, quase 18 mil, e brasileiros que moram no exterior, 16 mil casos, recebimento de mais parcelas que o devido, 75 mil pagamentos, e pagamentos de pessoas em regime fechado, que estão presas, 32 mil casos. Esses casos o governo vai cobrar sim, porque foram pagos indevidamente e a CGU está em cima, a CGU serve justamente para isso, para ver se o governo fez a coisa certa com relação às finanças. Mas o pessoal que tinha que receber e não recebeu também precisa de apoio, afinal, o certo é o certo, e é isso que a gente vem mostrar aqui para vocês. A CGU também pontuou que uma parcela muito pequena desses pagamentos é decorrente da concessão judicial ou extrajudicial, que corresponde a 0,1% dos beneficiários e 0,27% do valor. A auditoria também identificou beneficiários que receberam menos parcelas que o devido nessa fase, situação relacionada quase integralmente às ações preventivas adotadas pelo Ministério da Cidadania, voltadas à suspensão, bloqueio ou cancelamento de benefícios com indicativos de não atendimento aos critérios de elegibilidade pelos beneficiários. O programa teve três fases, tá, pessoal? Teve três fases. O auxílio emergencial, na primeira, entre abril e agosto, o programa chegou a atender 68 milhões de pessoas com pagamento dos benefícios de R$ 600,00, que foi a melhor fase, né, pessoal? Foi a fase que mais supriu aí as necessidades. A segunda etapa, entre setembro e dezembro de 2020, e alvo dessa auditoria, atingiu 55 milhões de pessoas pagando R$ 300,00. E em 2021, 150, 250 e 375 foram repassados a 39, quase 40 milhões de pessoas. Então é o seguinte, pessoal, resumindo aqui para vocês, está detectado que o auxílio emergencial foi pago a mais para muita gente, porém, está detectado também que muita gente, mais de 2 milhões de pessoas, deixaram de receber parcelas. O que é que a gente tem que fazer aqui? Você que identificou que você caiu na revisão, deixou de receber parcelas e o governo não reviu o seu benefício, você tem duas opções. Ou aguardar o governo agora, se ele vai ceder essa pressão da rede que está cobrando, tá? E fazer uma revisão de ofício, ou seja, pegar ali, rever quem precisa e fazer o pagamento aí retroativo, conforme fez com os pais solteiros recentemente. Mas a questão dos pais solteiros foi decorrente de lei, né? Então foi uma obrigatoriedade do governo, mas agora você tem essa opção. Ou aguardar o governo ceder aí a pressão da rede e fazer, já que está configurado que houve erro, deixou de pagar a parcela, assim como o governo está cobrando quem recebeu a mais, tem que pagar para quem recebeu a menos. Ou você pode tentar partir para a justiça através da defensoria pública aí, mais próxima de você. Juntar os documentos, comprovar que seu benefício foi suspenso erroneamente, que era uma revisão e que essa revisão até hoje não teve resposta. Então, muita gente vai ter direito, cada vez mais se fala, na volta do auxílio emergencial em 2022, no Senado, no Congresso, na Câmara dos Deputados, está pegando fogo esse assunto. Lula já disse que o principal mote da campanha dele é a volta dos 600 reais. André Janones, candidato à presidência, também disse a mesma coisa, que vai fazer um benefício de 600 reais e cabe aí ao governo Bolsonaro correr atrás do prejuízo para tentar retornar à popularidade dele, com o quê? Fazendo um benefício de 600 reais também, o auxílio emergencial, que abandonou 22 milhões de pessoas em outubro de 2021 e até agora absolutamente nada. Não temos emprego e também não temos benefício. O Auxílio Brasil atende a poucas pessoas, se comparado à situação que a gente tem hoje. Então, pessoal, resumindo é isso, eu peço que vocês fiquem de olho. Assim que o governo se manifestar com relação a isso, a gente vai trazer aqui para vocês, saindo a lista de quem vai receber, a gente vai trazer aqui para vocês. Por isso é importante você se manter inscrito no canal, o sininho ativado e sempre deixar um joinha nos nossos vídeos, que assim o YouTube entende que você gosta do conteúdo e sempre vai sugerir para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo INSS passo a passo.